A Camila tem mais detalhes pra gente. Camila, eu queria que... Algumas pessoas e alguns policiais falam do Anderson, outros Vanderson. Qual que é a pronúncia que o pessoal mais faz aí na região? É o Anderson, viu? O nome dele começa com W, então a pronúncia, pelo menos dos policiais militares que eu conversei agora há pouco, é o Anderson, de 21 anos. Boa tarde pra você, Olóres, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Neste momento, Olóres, eu estou na BR-060, a rodovia federal que corta a Abadiânia, uma das cidades aí que tem uma dessas três forças-tarefas que foram montadas pela Secretaria de Segurança Pública pra tentar localizar e prender o Anderson Mota Protássio. O nome completo dele, como a pronúncia, como eu já olhei com os policiais militares, é o Anderson. Então estão todos empenhados. Só que muito diferente do cenário que a gente via, Olóres, nas buscas por Lázaro Barbosa, que aconteceu na mesma região, não tem bloqueios policiais. Nós estamos vendo agora imagens ao vivo do nosso repórter cinematográfico de Jaraguá, mostrando aqui pra gente a BR-060. Tanto no sentido Anápolis, quanto no sentido Alexânia, não há bloqueios. A gente também deu uma volta pela GO 338, que conecta Abadiânia à Corumbá de Goiás. Também não tem bloqueios por lá. Também tem uma GO que sai aqui de Abadiânia e vai direto pro Lago Corumbá, que é a GO 474, Olóres. Também não existem bloqueios. Eu questionei isso com o policial militar, que eu conversei agora há pouco, no 30º Batalhão da Polícia Militar, que é onde foi montado um QG, onde estão concentradas todas essas buscas. E ele me relatou o seguinte, que essa operação está sendo uma operação mais silenciosa, sem muito alarde. Eles têm informações aí do paradeiro, algumas denúncias que estão chegando, todas as denúncias, inclusive, que chegam pelo 190. Eles estão investigando. Inclusive, Olóres, eu pedi agora, neste momento, nós estamos vendo aqui um helicóptero. Me parece que é um helicóptero da Polícia Militar. A gente não consegue identificar daqui. Nosso repórter cinematográfico, Jaraguá, vai mostrar pra vocês agora. É a primeira vez, Olóres, desde a hora que eu cheguei, que eu vejo um helicóptero sobrevoando aqui essa região. Mais cedo, eu conversei com os policiais militares e eles disseram que tanto o helicóptero do Graer quanto da Polícia Rodoviária Federal, que também está dando apoio nessa operação, sobrevoaram apenas ontem. Então, a gente pode rever agora, neste momento, com o sobrevoo desse helicóptero que a gente mostrou pra vocês agora, que a polícia está retomando, então, as buscas com esses helicópteros, né? Tanto do Graer quanto também da Polícia Rodoviária Federal. São empenhados aqui ao todo o que a gente conseguiu pegar de informações nos bastidores com esses policiais militares que não podem gravar entrevista, né? Inclusive, a comunicação sobre essa força-tarefa está sendo concentrada toda na Secretaria de Segurança Pública, que não informou muitas coisas pra gente. São cerca de 70 profissionais. Então, tem policiais atuando na zona rural, conversando com alguns fazendeiros e, principalmente, atuando com essa inteligência. Tem policiais que a gente também conversou, Olóres, que eles estão descaracterizados, justamente pra não fazer nenhum alarde quando eles chegam nessas propriedades. Então, o que a gente tem de informações é a seguinte. São três forças-tarefas. Uma está em Corumbá de Goiás, onde os crimes aconteceram. A outra está aqui em Abadiânia e outra em Alexânia. Alexânia é onde uma pessoa foi presa ontem, né? Usando o celular aí da Cristina. A sobrevivente dessa chacina aí, provocada por o Anderson. E aí, essas três forças-tarefas, então, estão empenhadas em descobrir a localização de o Anderson e fazer essa prisão. A gente continua acompanhando aqui. Apesar de não ter bloqueios, a gente vê essa movimentação mais intensa agora no início da tarde. A gente acabou de ver o sobrevoo de um helicóptero. A gente não conseguiu identificar. Mas, de fato, a gente está percebendo uma movimentação maior da polícia e, especialmente, também, de policiais descaracterizados pra não levantar nenhum alarde. E aí, a gente está vendo o sobrevoo desse outro helicóptero aqui, bem pertinho de onde a gente está, Olóres. Mas, neste exato momento, é a primeira vez, como eu disse, que eu vejo aqui o sobrevoo de um helicóptero aqui na região de Abadiânia, onde nós estamos, né? Abadiânia aí que está no meio de Anápolis e Alexânia. E é a primeira vez que eu vejo esse sobrevoo desse helicóptero, então, nas buscas, na captura, na tentativa da captura desse criminoso bárbaro aí que matou a companheira que estava grávida de quatro meses, a enteada de apenas dois anos e oito meses, e também um fazendeiro de apenas 73 anos. Olóres, a gente continua acompanhando tudo por aqui, junto com esses policiais, né? Torcendo aí pra que a captura dele seja o mais rápido possível, né? Que a gente não viva novamente aquele tanto tempo de buscas que a gente viveu em maio, junho, com Lázaro Barbosa, Olóres. Agora, Camila, pelo que se comenta na região, ele teria pego um táxi, depois foi para a rodoviária, embarcou em um ônibus aí para a Lexânia, né? De Corumbá para a Lexânia. Essas informações foram, essas pistas foram confirmadas pela polícia? A polícia ainda, eu conversei com um policial militar lá do 30º Batalhão, ele me disse que existem essas informações, mas que eles não conseguiram confirmar a procedência, se de fato isso foi real, se ele conseguiu embarcar. Inclusive, o destino dele, né? Segundo essas informações preliminares, era Goiânia, mas ele não conseguiu chegar até Goiânia, ele foi até a Lexânia, tentou, vendeu esse celular, né? Que é da Cristina, da sobrevivente, para tentar juntar dinheiro para conseguir fugir, mas acabou que não aconteceu. Então, o que eles têm de informações é que ele estaria perambulando nessas duas cidades, né? Silvânia, Abadiana, foi montada essa força-tarefa em Corumbá, justamente que foram onde os crimes, que foi onde os crimes aconteceram, né? Então, a informação que a gente tem, Olóres, não é de forma oficial, a polícia não confirma essas informações, mas são informações importantes, como eu disse, toda informação que chega para a polícia militar, ela é checada, né? Ela passa por uma triagem e depois eles vão investigar. Então, o policial militar que me atendeu agora há pouco lá no 30º Batalhão disse que não é certeza que isso aconteceu, mas que eles estão averiguando todas essas informações, inclusive junto à rodoviária, dando ali a foto, né? Mesmo que de máscara, mesmo se ele estivesse de máscara, mostrando a foto ali para as pessoas que podem ter vendido essa passagem para o Anderson, que está aí na tentativa de fugir desse cerco policial montado nessas três cidades principais. Olóres. A Camila Rodrigues continua acompanhando também na região, Leonardo Gonçalves, nossas equipes estão acompanhando mais essa caçada na tentativa de prender o Anderson, né?